Música Muito boa noite torcedor bugrino, torcedor de outros clubes, amigos aí que estão sempre ligados com a gente Vamos ao pós-jogo então de CRB 1 Guarani 0, jogo realizado lá no estádio Rei Pelé em Alagoas Foi um resultado aparentemente que estava dentro da conta, um jogo fora de casa, não é terra arrasada, não é fim Temos muitos jogos ainda até o final e por exemplo no próximo sábado a gente tem o confronto direto com o Novo Horizontino Que é um jogo chave, ali sim tem que ganhar, não pode deixar escapar Como disse o nosso amigo Pezão lá do Bulgrcast, a gente precisa estar no G4 na última rodada Agora, depois na próxima, não faz tanta diferença não Mas na última a gente precisa estar no G4 E vamos falar então um pouquinho do jogo que o Guarani foi derrotado lá nas Alagoas Depois de 5 jogos aí, sem perder O Guarani segue com 50 pontos, demais resultados da rodada A gente vai ter que saber ainda se o Guarani ainda vai permanecer no G4 ou não Por exemplo, para o Guarani sair do G4, o Sport tem que ganhar, o Novo Horizontino tem que ganhar E o mais difícil ali, na minha opinião, que é o Juventude ganhar do Havaí lá em Santa Catarina Então aí já é um pouquinho mais puxado Aí sim, o Guarani sairia do G4, mas mesmo assim continuaria com todas as possibilidades de lutar até o fim do campeonato Inclusive, não só pelo G4, como também pelo título Mas vamos deixar o título aí em outras circunstâncias Vamos pensar primeiro aí no G4 para a gente subir para a Série A Bom, o jogo foi truncado Fala real, foi um jogo feio, rapaz Deu um sono Deu sono no primeiro tempo, deu sono no segundo tempo Jogo horrível, tá? Para ser riscado aí da nossa lembrança Bom, o primeiro tempo começou com o CRB vindo para cima E só teve dois lances, assim, perigosos, né? No primeiro tempo, que aos 21 minutos o João Paulo Levantou uma bola na área aí para o Anselmo Ramon Que cabeceou no canto direito E aos 27, Guilherme Romão também finalizou Mas parou na boa defesa aí do Pegorari Então, dois lances do CRB E o Bugri teve a resposta efetiva somente aos 42 minutos do primeiro tempo Com o Diogo Matheus, que recebeu o bom passe de Bruno José E finalizou ali pertinho da trave A bola passou no cantinho e saiu Aos 43 minutos, Bruno José, que chutou colocado de fora da área E o Diogo Silva espalmou para fora Outro lance aí do Guarani Jogo igual no primeiro tempo, para 0x0 mesmo No segundo tempo, o CRB abriu o placar aos 4 minutos Após a troca de passes de Lucas Lima Que acabou finalizando, acertando o canto direito Do Pegorari, que não conseguiu defender Não deu, não deu para ele mesmo O Guarani foi lento, rapaz Foi moroso E não reagiu, não teve dificuldades Teve muita dificuldade para chegar ao ataque Jogo truncado Não foi aquele Guarani que a gente está acostumado a ver Nos últimos jogos É normal, é jogo fora, é longe, é viagem Então isso estava na conta Não é nada para se desesperar não Bom, mesmo com todas as mudanças no meio de campo e ataque Nada deu certo E perdemos a partida O placar foi justo, não tenho que falar Nem de arbitragem, nada Perdemos, ok Vida que segue O Bugri volta a campo aí no próximo sábado Contra um novo horizontino Às 17h no Brinco de Ouro E é aí que a torcida tem que marcar a presença Incentivar o time e levar mais 3 pontos E continuar aí firme e forte no G4, tá O jogo no Brinco de Ouro Esse jogo entre CRB e Guarani Aconteceu no dia de hoje Foi pela 29ª rodada Começou às 17h, né Hoje dia 23 de setembro de 2023 O árbitro foi André Luiz Schettino Policarpo Bento E os assistentes Marciano Silva Vicente E Augusto Magno de Ramos Todos eles de Minas Gerais O VAR é o Alves Rezende Cunha de Goiás Cartões amarelos para o Guarani Lucão e João Victor Teve um cartão vermelho para o Daniel Paulista do CRB E mais cartões amarelos aí para o CRB Simon, Fábio Alemão e João Paulo O gol foi marcado por Lucas Lima Aos 4 minutos do segundo tempo Jogo realizado ali no estádio Rei Pelé Em Alagoas Bom, Guarani perdeu esse jogo com Pegorari Diogo, Matheus, Lucão, Alan Santos e Mike Matheus Barbosa, Matheus Bueno e depois Regis E Bruninho depois Isaac Bruno José depois Pablo Thomas Derek depois Bruno Mendes E João Victor e depois Iago Teles Voltamos então na próxima semana Sabadão Guarani e Novo Horizontino No Brinco de Ouro 17 horas, sábado Um horário bem legal Porque antes estava sol Muito sol, muito calor Ficou difícil A diretoria foi super sensata E jogou esse horário aí para 17 horas Que vai ser bem legal para a gente Galera, vida que segue Guarani está aí na briga Está lá em cima Vamos incentivar o time Vamos para cima E vamos aí de volta para a série A Onde a gente tem que ficar E nunca mais voltar para outras séries aí É isso Muito obrigado a todos aí Ah, mande suas sugestões aqui também no canal Se você está concordando com o que eu estou falando Se não está Mande aí Seu comentário é sempre muito importante para a gente Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Compartilhar, curtir, fazer aí Divulgar para a gente subir Para a gente crescer Junto com os demais canais que a gente apoia também É isso Avante meu bugre Hoje sempre Guarani Até mais galera Fui Tchau 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 Tchau